Quer dizer, nós estamos longe de nós mesmos. É isso aí. A intimidade já foi massacrada pelo sistema. Pois sentar à mesa para comer, é todo mundo em frente à televisão. A neurose obsessiva é essa. É verdade. Por isso que eu faço questão, Paulo, também, dessa ideia de um ano de ser. A gente está em volta, mas os vozeirão, esses vozeirão, esses vozeirão, vem sair. Não é? Pois é, não tem, ela está falando, não é? Não, sim. Olha, você me encantou. Ela sobrou migelha. Você é, você é idade da alma, você me encantou. Você tem uma voz muito maviosa. Maviosa, porque sobrou migelha, quando dá para virar, sabe. É, exato. Eu cantando, eu vou cantar em novembro, com coisa. Rapaz, mulher verra. Não é por aí, não. É por aí. Tudo bem, mas guerra mesmo. É por aí. Vamos falar em filmar, eu vou licenço aos web-espectadores que eu vou passar um tempo para vocês. Ah, valeu. Porque ela só seguiu um equilíbrio, essa maviosa perfeita. É, não, é maviosa mesmo, é assim, muito delicada. É, é maviosa, é maviosa. É, é pesado. É suave. Eulani, fala, não é maviosa, você não quer ler um poema? Lê um poema do livro? Podia ler assim, não fazia como eu tinha dito. Tá bom. Eu faço. É, eu quero esse cara que te serve de óculos. Pois é, meus óculos realmente são. Mas assim, quando eu pergunto... Meu povo agora que vai chegar, nossa... Você sabe que voltando ao assunto que você estava falando, a minha filha hoje, ela me faz fazer o seguinte, ela quer que para tudo, nem eu pego no computador, nem ela no celular, porque a gente não come, e ela tem que ficar parada do lado dela. Não fazia nada. Não fazia nada. Interessante. Nada, nada, nada. Como na minha casa, com a maca em frente, aí parece que eu estou na roça. Aí, sabe aquela sensação do tempo, da roça? Hum. Sim, sim, sim. E é o mais difícil para mim parar do que para ela. É. Não, eu não vou fazer nada. Não vou fazer nada, sim. E aí, o que que eu faço? Estou deitar. Por exemplo, minha filha pequena. Aí eu estou lá. Estou comichão, comichão. De repente eu vou relaxando. Aí eu entro no ritmo do tempo da roça. Ah, entendi. Entendeu? Isso que a gente não tem mais, né? Quem está me pedindo poder ser meu filho. De 16 anos. Muito bom, né? Ótimo. De 16 anos. Aquele lado é tudo. Não faça nada. Também precisa conversar, né? É só parar para o lado, olhando assim. Poxa, eu... Gostoso. Não é incrível? Poxa, minha filha pequena. Não, é... É que ele vem o Vani, né? Aquele farinete. Ele lembra, né? Exato. Nossa, esse dela é o Vani. Então. Se ela conseguir, já vai demais. Isso. Então, gente, essa é a ideia do encontro. Elane cantando com o Petrusso. Um Du, um pouquinho de Coutinho. É uma área interessante. Ela é uma sobranete ligeira que não fere os ouvidos. É importante. Eu ponho... Tá bom. Tá bem. Eu nunca parei para lembrar. Você vai ler o seu. Ah, tá bom. Então, eu vou ler. Olha só. Você viu aqui? Põe os encostos profundos. A capa é de Daca, né? Daca? A capa de quem? A linha e Daca. A linha e Daca. Olha só que capa ali. Não sei se dá para ver cá. Mas esse... Foi um patrimônio. Foi um encontro, assim, espiritual. Entre Elane e eu, né? Assim. E... Elas que eu escrevo. Elas que eu escrevo. Elas que eu escrevo. Elas que eu escrevo. E por aí. Vamos lá. Bom. Se a versão também seguida, vamos lá. Pela esquerda. Pela direita. Pelo centro. Pelos lados. Pelo canto de todo canto. Pelo canto da palavra canto. Pelo jeito. Pela morte. Pelo jeito da palavra jeito. Assim me repou de uma cova. Vencido pelo tempo. Pelas frestas da palavra janela. Absorvo bem e o mal. No rindo dor e sofrimento. E assim caio novamente. Na profundidade do substantivo túnel. No abandono. Na sede. No inferno. Em chamas em qualquer um. Pelas frestas da palavra janela. Abro e fecho minha alma. Cabeça contra a parede. Intermitentemente. Pela esquerda. Pela direita. Pelo centro. Pelo canto da palavra canto. Sem desejos ou imundo. Mas ele menos sal. Na boca que engole. Sandices. Tá bom? Então é isso. Agora a Elane vai ler o poema dela. É uma continuação. É uma continuação. Continuação. Não tem mais frisson. Pela janela da alma. Não entra nenhuma luz. Meus olhos brilharam. Não brindam mais. Sandicinho. E de horas de trabalho. Procurando alguém. Na janela. Uma cortina escura. Eu. Me descabelei. Pra abrir. E deixar entrar a luz. Então. Veio o tempo. E ela se fechou. De fora da mão. A janela bateu na minha cara. E me jogou em mim. Sem tempo pra Sandices. Apenas um tempo. Um poema conversando com o outro. Que foi uma coisa maravilhosa. Que aconteceu entre a gente. Muito bonito. Eu. Tive que cortar esse vídeo. De alguma forma. Muito bonito. Eu fiquei muito feliz. Eu não sei. Sertamente. Esse trabalho. Com prefácio. Com prefácio. Do Van Nines. Que curtiu muito. Curtiu né. Ele gostou. Curtiu muito. Né. Então. É isso. É um dos poemas que. Que enfim. Estou falando do poema meu. Que é um poema. Que saiu. Eu falei esse poema num congresso. Escritor de Espanha. Da América Latina. Não houve uma palma. Nem um aplauso. Nada. Como sempre. Quarenta escritores. Se aproximaram de mim. Apertaram minha mão. Não falaram. Absolutamente. Nada. Então. Um trecho do poema. Abro. A palavra fechadura. Em mim. Há buracos. E túneis. E devassados. Risco o chão. Com o sangue dos proscritos. Como. Cusco. Cheiro a cloroforma. Um dos meus equipes. É meter a mão na poça suja. Como. Vivo. Deferro. O rumo. Abro novamente a palavra fechadura. Em mim. Rascos. Tédio. Pingos d'água. No chão vazio. Abro novamente a palavra fechadura. Nada em mim viseja como um outro. Esse é um trecho do poema que é muito longo. Estão com uma reação estranhíssima. Como sempre. Quando eu falo. Não é por nada não. Nenhum aplauso. Nenhum avai. Nada. Nada. Mas tudo bem. É. Mas ele deu uma coisa de chocante assim. De maravilhante. É. 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 A moça chegou e a dizer. Eu estou. Eu estou. Não consigo completar. Aí com um jantar. Estão conversando. Eu sou membro da Abrace. Um órgão mundial de poesia. É a sensação distensa. Então também não estou preocupado em agradar. E nem medo. Né. Então essa letargia foi interessante. Acho que as pessoas foram de alguma forma afetadas. Pela suposta força que eles disseram que o poema tem. tudo bem fala um poema assim vamos lá vou continuar falando enquanto eu vou procurando eu vou falar você classifica esse poema? o meu? olha, eu não sei eu tenho um quê de simbolismo não sei, talvez eu trabalho muito com a angústia eu trabalho muito a luz de água tem uma certa influência de coisas os animais, Heidenberg eu sou um editor de Heidenberg de Nietzsche talvez os termos, em algum lugar, estão caros mas são pesados, mas são muito violentos quer dizer, eu vejo assim e me dizem que é assim já a poesia do Paulo, a poesia sobiscadíssima rebuscadíssima rebuscadíssima, mas ele conseguiu na minha opinião, deixa eu falar isso, isso aqui é importante eu quero falar sobre isso eu consegui um equilíbrio entre as imagens tornando-os, assim, misteriosos e assim, quase indecifráveis mas se você lê, calma, você vai entrando na lógica dele ele escreveu um poema no concurso aí com sete ou oito movimentos você tinha o terceiro lugar e eu fui acompanhando os voos e anotando o que eu estava vendo e consegui tranquilamente decifrar aquilo lá então as imagens dele são muito abstratas, fortes, bonitas e muito rebuscadas lembra, na minha opinião, de Dylan Thomas e Cavazes, poeta maravilhoso da Grécia não, não é Cavazes é difícil achar eu tenho aqui, eu sou um dos poucos que tem Cavazes tradução do grego quem tem os voos de sete pátalos é o que eu dei, eu li eu tenho, eu li aliás, ele tem que ter tirado o primeiro segundo o cara que escreveu sobre a terra lá para a terra e aqui ele erra o Hacai, terceiro esse poema tem uma historinha, né que é o seguinte são as voltas que eu me dou eu amo armadilhas para mim mesmo porque a intenção desse poema era fazer uma elogia à mulher então você vê que ele tem sete movimentos e o último, que é o oitavo o último é a origem do poema só que eu falei como é que eu posso fazer uma elogia a uma mulher, uma elogia a uma fêmea dentro de um universo já existente porque já está, né já foi tudo dito da mulher a Bíblia fala lá de Eva, etc de mitologia aí eu falei bem, então eu vou ter que criar vou ter que criar a Deus criar um universo para dentro desse universo colocar essa outra mulher essa fêmea então foi o seguinte aos voos dos sete passos você vê que cada pássaro tem uma missão exatamente o pássaro voa e ele se sofre um processo metamórfico e ele vira alguma outra coisa um vira o metal o outro vira a água o outro vira a água e aí constitui, né funda um universo e dentro desse universo fundado é que vai surgir essa fêmea eu tive que abrir a cara para fazer o jogo de sete passos eu acompanhei eu acompanhei mas é coisa que a gente faz e tudo bem bem, aqui é do livro Kyria o poema Contrição eu estou aqui atrás, tá legal é, volta aí atrás mas tudo bem é esse que vos fala Contrição se as sementes incredulamente encovadas ao solo abstraem-se do germinar perdoai-se pois que em áreas inférteis já nem sabem a que frutificar a que orvário chorar se os ventos já não fazem mais brisas em sons de violinos assoprar perdoai-os pois que já não sabem tanto dó afinar a que lábios habitarem se os pássaros ao desalento de sua palavra sustentáveis pois do ar caem perdoai-os pois que sem o ramo das árvores já não tem onde pousar já não sabem a que cantar se sorrisos os de pequeninos lábios a tua face já não mostram perdoai-os pois que em dez juízos outros solos se deitam a brincar e nem souberam chorar se a vida em sinfônicos corais não te canta por louvor perdoai-os pois que sem pautas já nem sabe harmonizar já não sabe a que gestar se contrito ergo-te o lamento mar de abissais habitares perdoai-os nem templos tem mais por tempo a orar a que altar depositar frutas que o carro virou 33 a que a a a a Obrigado.